Que tal aprender a fazer uma cerveja temperada? Um drink chamado Michelada. Vou te ensinar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer este drink. Um drink à base de cerveja, sim, uma cerveja temperada, uma cerveja salgada. Um drink que leva sal, leva pimenta, leva limão, mas que fica uma delícia. Então vou te mostrar esse drink aqui, facinho de fazer. Mas antes já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho, que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora é papel e caneta na mão e vamos para essa delícia. Então meus amores, vamos começar o nosso drink. Aqui eu tenho molho de pimenta, sim, nós vamos utilizar duas gotinhas. Ou a seu critério, eu vou talvez colocar uma gotinha. Se cair só uma gotinha, eu vou colocar só uma, porque eu não gosto de pimenta. Vou colocar duas, vai. Duas gotas de molho de pimenta. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu fiz errado, porque não era esse passo primeiro. Primeiro a gente tinha que cortar o nosso limão e passar aqui na... Mas não vai escorrer, gente, ó, tem tão pouquinho lá que não tem problema. A gente passa aqui de mãozinha na beiradinha do copo, sal de cozinha, ó, para fazer a decoração. O meu molhinho de pimenta continua lá dentro. Sim, vou colocar apenas duas gotas, porque eu não gosto de pimenta. Eu acho que eu já falei isso umas duas vezes. Agora a gente vai colocar um limão espremido. Se o seu limão não tiver muito caldo, você pode colocar dois. Meu aqui tá meio sem caldo. Não tá muito bom. Então talvez eu coloque... Ó, deu muito pouquinho suco de limão. Eu vou colocar dois limões espremidos. Mas se o seu limão for grande, se o seu limão tiver bastante caldo, um só é o suficiente. Esse já tava um pouquinho melhor, esse limão. Mas vamos colocar aqui, soco de um limão. Vamos colocar também no nosso drink, na nossa michelada, três punhadinhos de sal. Assim, ó. Um, dois, três. Tá, cuidado com o sal, porque sal não é tão bom assim. Dá uma dissolvida aqui. Vamos colocar gelo. Tô aqui com uma colher mesmo. Eu fiz a ideia que esse é algo caseiro, algo que você vai fazer aí na sua casa. Então nada de muito chic, nada de muita frescura. E agora nós vamos utilizar uma cerveja. Sim, a cervejinha. Bom, tá pronta a nossa michelada. Você pode tomar aqui com o salzinho da borda ou colocar um canudinho aqui de papel pra gente aproveitar essa delícia. Você quer colocar toda a cerveja? Esse copo aqui permite. Tá? Olha isso. Então tá pronto a nossa michelada e chegou o melhor momento que é provar essa delícia. Então, meus amores, agora chegou aqui o melhor momento que é provar. Gente, super diferente. É diferente de tomar a cerveja normal desse drink, tá? Então fica gostoso. Não tá salgado, não tá com gosto ruim. Também não tá ardido por conta da pimenta. Quem quiser colocar um pouquinho mais de pimenta até pode, mas aí vai do seu gosto. Vai de você, tá bom? Então é isso. Esse foi o nosso drink de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me delicendo aqui com a minha michelada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.